Vocês vieram de onde? De Porto Belo. São Leopoldo. De Brasília. De Jucas do Sul. Vale a pena fazer toda essa quilometragem? Sempre vale a pena. 90 anos de ABCC e 40 do Freio de Ouro, né? Então é uma honra, um orgulho pra gente fazer parte dessas comemorações, né? A gente sabe do nível alto de todos os treinadores, né? É inexplicável a emoção e por tudo que a gente passa pra chegar aqui. Uma prova de um potencial enorme. É o que ninguém conhece, ninguém viu ainda. Aqui só animais inéditos que correm pela primeira vez o circuito do Freio de Ouro. E os legítimos, Marconi Gonçalves. Eu trago um cavalo, um filho do Harmonia Temprano. Estamos aí pela primeira vez. Gato pintado da Karina. Estamos sempre batalhando aí, em busca de mais. A gente teve no ciclo em torno de 10 credenciadoras de inéditos, que essas credenciam diretamente pro bocal e tem as credenciadoras mistas. Em torno de 25 provas que selecionaram os animais do bocal. As notas são computadas e temos um ranking. Ele serve pra definir a nota de corte, já que são apenas 96 vagas. Não dá pra trazer todo mundo. Martim Ferro, da Cola Crioula, chega como líder. Com a maior nota entre machos e fêmeas, 20.992. Veio com um compromisso muito grande. E por falar em expectativa, essa dupla puxa a fila. Fabinho Teixeira e oitava rima da Cabanha Santa Fé. A Ebo foi reservada a grande campeã da Expo Inter. E arrancou aqui com 8.567 de nota morfológica. Acredito eu que não seja fácil pro ginete assumir a responsabilidade de tocar um bicho com essa nota morfológica, né? A gente tenta ficar tranquilo, né? Da forma que pode, assim. Mas sempre tem um friozinho na barriga. Até confesso que é um compromisso enorme. Sem dúvida, né? Cria expectativa. São animais conhecidos, então cria expectativa. Próximo concorrente, Fox 30, Vasca Carmela. E já que estamos falando nas fêmeas, vale destacar a qualidade do conjunto. Das 48, 31 acima de 7. As éguas, desde o início, estavam muito bem compostas, né? Uma fila muito linda. A disputa está cada vez mais acirrada. Uma prova extremamente competitiva. E uma curiosidade sobre a classificatória mais charmosa do ciclo é que ela foi sugestão de um cowboy, inspirada numa prova americana, no potro do futuro da Inarechei. O Jango Salgado, que dava consultoria pra gente naquela época, sugeriu de nós pensarmos numa prova de cavalos inéditos, animais inéditos, uma prova funcional de animais inéditos, à semelhança do que eles têm na rédeas com o potro do futuro. Estava fechando a 22ª edição, né? O primeiro bocal foi em 2000. Que deu a casa, que a primeira nós ganhamos com a Bela Dona do Infinito. Foi uma coisa, assim, bem emblemática, né? Como o Zil Baiar, né? Só é a tradição que dá certo. Chegamos ao sábado da decisão, sim. Porque hoje são definidos os conjuntos que passam pro domingo, dos 90, apenas 32. Onde tem cavalo, a emoção é grande e é tudo igual. Tudo igual. Vamos ver agora, então, quem vem na frente. 3JS Partura e Gabriel Marti vêm em primeiro. Assumiram a liderança na primeira etapa funcional. Logo atrás, Santa Alice Rima, com Fernando Andriguete. Em terceiro, Fabinho Teixeira e oitava Rima da Cabanha Santa Fé. Estorcer que termine o dia também em primeiro. E temos nosso equipe aqui também. E em quarto, JC Boa Sorte, com Raul Lima. Enquanto isso, na arquibancada, esperando a vez de entrar... Jardel Pereira e R.M. Multicura praticamente voaram. Eles subiram 34 posições. Que espetáculo, né? Graças a Deus, deu certo. Deu certo. O cavalo é muito bom. Esperamos que ele continue fazendo provas assim, né? A morfologia dele é baixa, então, se não andar no limite, não chega. Uma linha tenue e muito arriscada. Na virada, o cavalo tropeça, mas se ergue na mesma hora e segue a prova. Vai para a etapa seguinte e consegue 10 de placa dos 3 jurados nas duas peixadas. Uma prova, assim, que é emoção do início ao fim. A sensação é demais. Eu acho que... Eu queria estar eu lá dentro, no lugar dele, até. André é só emoção. É a estreia dele na prova. E Campana Etio Amano e Fagner Espíndola vêm liderando. Atrás, o Límpio da Maior com o Miguel Souza. Esse momento é único. Na sequência, JA, quatro naipes e Raul Lima. Em quarto, vem Martim Ferro da Cola Crioula, com o Lindor Colares. Mas, como a gente sabe, não tem nada definido. Tem muita prova pela frente. Multicampeão no freio de ouro, três bocais de ouro. Ele tem experiência de sobra com animais inéditos. É sempre diferente trazer um bicho que está saindo pela primeira vez, se adaptando com o meio, cocheira nova, enfim. Um cenário diferente do que ele está acostumado em casa, Zeca? Sim. É muito comum eles deixarem de tomar água. Muito comum mesmo. Tipo, 60, 70% dos cavalos deixam de tomar água. Porque, na maioria das vezes, em casa, as águas não têm cloro. Não é água tratada, é água de poço. Na maioria das vezes, né? E aí chega aqui e sente o cheiro do cloro e não bebe. Eles não deitam, não comem, não tomam água, se estressam, ficam desatentos. E aí que eu queria te perguntar, com todo esse know-how que tu tens, algumas dicas, né? Alguns truques. Por exemplo, não está conseguindo beber água. Tem alguma coisa para fazer? Eu costumo saborizar a água em casa, uns dias antes. Então, dez dias, uma semana antes, eu já vou usando eletrolítico com sabor. E aí vou colocando na água em casa. Para chego na prova, eles sentem o mesmo sabor. São mais familiarizados e acabam não estranhando tanto. Em relação à alimentação, eu chego e não alimento. Independente dele comer ou não, eu chego e não alimento. Aí, normalmente, eu chego de manhã. Alimentação no meio-dia eu não faço. Quando eu vou colocar verde à noite e concentrado à noite, eles estão com fome. Porque eles passaram o dia sem comer. E aí, eles meio que regulam o horário deles. Eles comem. Daí, no outro dia da manhã, eles voltam a comer. E assim, a gente vai fazendo. A coisa que eu gosto sempre de viajar é de madrugada. Eu viajo de madrugada porque, normalmente, eu chego de manhã nos eventos. Que daí é muito... É melhor para o cavalo. Eles se adaptam muito mais fácil do que a gente chegar de noite. Eles dormem estressados, ficam estressados. Eles demoram muito mais para se recuperarem. Chegando de manhã cedo, é muito mais fácil deles conhecerem tudo e terem menos problemas. A gente tem que ter uma atenção em 100%. Fernando aprendeu com os anos de experiência. 21 de carreira como veterinário e 13 freios conquistados. O embarcar, às vezes, é uma ansiedade para vir, né? O caminhão, se não é específico, a caixa não está bem colocada. O espaço de embarque é muito importante. A proteção dos pés é muito importante. Bom, embarcamos, estamos na viagem, perfeito? A viagem foi muito quente, muito longa. Se eles se desidratam, eles cansam. Os machos têm uma irritabilidade maior. Então, são muitos fatores no trânsito. Chegou aqui, perfeito? A cocheira. Alguns animais comem a cama por ansiedade. O cavalo gosta de comer. Então, aquela cama com casca de arroz tem cheirinho bom. Tem que ter cuidado com isso. Se na cama não tem alguma coisa indesejável, uma madeira, um toco. Se no coxo não tem comida antiga. São muitos anos de profissão, então alguns erros a gente não quer mais cometer. Fica um pouquinho nervosa? Fico. Os irmãos têm égua na final do domingo do bocal de ouro. A capa negra aquavia. E ela é filha de quem? Jacarta com a capa negra felicidade. A maior qualidade dela, eles conhecem bem. Gosta de trabalhar com gato? Sim, eu acho que é o que ela mais gosta de fazer. Próximo companhia de 456, oitava rima da cabanha Santa Fé. Criador expostou Gilberto Rolores de Freitas. Oitava rima da cabanha Santa Fé chega no domingo em primeiro. Se mantém na ponta. Assim como o JC Boa Sorte, com o segundo lugar. Mas muitas posições sofrem alterações. Dia de gado é dia de improviso e tudo pode acontecer. Tendo o melhor cavalo, ou um cavalo limitado, o coração sempre fica nervoso. T.L. Indiaguapa T.E., que vinha na terceira colocação, tem dificuldade na mangueira. Cai para a décima posição. Concluído a parte do boxe 45. Já Rosário Realeza chega em décimo terceiro e passa para o quarto lugar, depois de marcar a maior média nessa etapa, 17.305. É mérito do Daniel também, tudo isso, né? Vamos ver, tem muita prova ainda, né? Mas eu estou bem contente com a época. Próximo concorrente, boxe 30, Basca Carmela. Criador Mariana, Fran, Telechei e Filhos. Gabriel Marti e Basca Carmela também dão show. Saltam da oitava para a terceira posição. Com o final partido de boxeira. Chegamos à prova, Baiar Sarmento. Raul Lima e JC Boa Sorte assumem a liderança. Mas a média mais alta fica com Zeca Macedo e em festa do Capataz. Oito de placa dos três jurados. Saltam da sexta para a terceira posição. A respeito da instância é a Cury, Rio Grande. O dirente José, você, que é você? Quem também faz bonito é T.L. Indiaguapateé. Pula da décima para a quinta posição. Se recupere e volta para o time da ponta. Concluído a prova do boxe 45. Agora eu quero saber o seguinte, o Fábio é aquela tranquilidade, né? Que a gente vê, todo mundo fala. Agora em casa é assim também? Ou mais ou menos, cara? Não, com a mulher não, né? Todo mundo sabe, né? Hoje não pode mentir que as mulheres sempre sofrem mais, né? Trabalhar com o marido não é fácil, né? Não, não, é verdade. Às vezes dá vontade, olha e dá pelas orelhas, né? Você sempre fala a verdade, né? Passaram-se aí cinco dias de avaliações. Oito machos e oito fêmeas garantiram vaga para a final do freio de ouro. E quatro de cada categoria lugar no pódio. Vamos a eles começando pelas fêmeas, com a filha de Facom do Capão Redondo. O pai dela, em 2015, foi bocal de bronze. Que tanta Douriço e Dudu Quadros conquistam um bocal de alpaca para a cabanha Douriço. Conseguiu passar três e botar os três no freio e ainda foi coroado com um bocal de alpaca. E a filhota é o talismã. Tá aí, a let it go. E a gente lembra muitas das pessoas que ficam em casa trabalhando pela gente, tá? Para mostrar realmente dar certo, para chegar aqui e realmente ter esse brilho que tem, que é o freio de ouro. Da credenciadora para cá, essa dupla só cresceu. E chegou aqui, ela se mostrou valendo mesmo. E filha de um freio de ouro, né? Do cadeiro. E acho que honrou bem o pai. Zeca Macedo e em Festa do Capataz conquistam para a Estância Cury o bocal de bronze. Só coroou o trabalho com ela. Próximo corrente, Pox, 38, JC Boa Sorte. Com a prata, Raul Lima e JC Boa Sorte, que veio para esteio com apenas quatro meses de treinamento. E mandou ver. É inexplicável a emoção e por tudo que a gente passa para chegar aqui, graças a Deus, deu muito certo. Mais uma conquista importante para a cabanha JC. Vem de uma família que quando entra nessa pista, eles sabem que eles não vêm para brincar. Acho que ela fez tudo o que a gente esperava e agora é focar no freio. Com a meta final de 21, 400 de novembro, 81, botos, 6, oitava rima da cabanha, sem café. E o bocal de ouro vai para ela, que provou que além de linda, habilidosa, trabalha bem com o gado. Se Deus quiser, vamos para o freio. Eu acho que isso demonstra que a raça, eu acho que está no caminho certo, né? Oitava rima da cabanha Santa Fé e Fabinho Teixeira vencem a classificatória mais disputada da raça crioula. Cabanha Santa Fé e Quaracim. Falei já com Gilberto, então nossa parceria está totalmente satisfeita e feliz. Cabanha Santa Fé e Quaracim. Todos nós criamos outras raças de cavalo, mas sempre tivemos uma vontade, uma relação muito grande pelo cavalo crioulo. Criar cavalos é sonhar com a novidade, quando a gente emprenha uma égua e está sonhando o que vai nascer. Quando nasce, a gente está sonhando como é que vai ser a doma. E quando o doma, a gente está sonhando como é que ele vai correr o bocal. No domingo da decisão, a competição arranca já com o gado. No aparte, cavalo e cavaleiro devem impedir que os novilhos se juntem. Isso sempre é o galope. Depois é a vez de fechar. Interromper o trajeto do novilho nos dois sentidos. A melhor média de Mangueira 2 fica com Berro Grosso Ico e Fernando Anderietti, Cabanha Ico. Quem acompanha as provas, encontra amigos e relembra bons momentos. Da minha infância, do tempo que eu corri as provas, de estar também com pessoas como a Gabi, que faz parte da minha história também, que a gente corria junto, que a gente participou também da Comissão Jovem na nossa época. Na verdade, verdadeira, vocês têm uma vida aqui, né? Uma vida, uma vida, né? De infância, de adolescência, de profissional depois, né? Então, a nossa vida é toda muito linkada no cavalo crioulo. Na Baiar Sarmento, Jardel Pereira e R.M. de Cura roubam a cena. Rulam da sexta para a terceira posição. Fazem a maior média, com nove de placa. Eu fico muito feliz pelo ginete, principalmente. Iniciou esse cavalo, que pegou desde a doma, e ele acreditava, e realmente deu certo. Antonieto Rosa e Etionomas da 3J também fazem o provão. E entram para a zona de classificação, Cabanha 3J. E quem assume a liderança é o garanhão da Cabanha Rodigueri. Vale lembrar que Fagner Espíndola e Campana Etioamano assumiram a primeira posição lá no início, nas etapas funcionais, e não saíram mais. Passam para a prova de campo com o ouro na mão. Um orgulho para quem produziu esse cavalo. Obrigado por tudo aí. Sucesso sempre. A gente, como criador, faz a nossa obrigação de tentar produzir cada vez melhor, mas os animais têm que ter sorte também para cair em boas mãos. Eu acho que foi o que aconteceu com esse cavalo. A melhor prova de campo é do Box 61, da Cabanha Bela Serra. Fagner Espíndola e Aminta de Quaracim marcam 9 de placa nas duas corridas, mas não conseguem ficar entre os oito finalistas. O nível é altíssimo. Para vocês terem uma ideia, a nota de corte para classificar é 18. E todos os machos que correm o domingo marcam acima. Os cavalos da ponta continuam bem e seguram firme até o final. Não perdem suas posições. Na segunda corrida, a RM Ticura é penalizado com um ponto de placa. Ele que vinha com o bronze na mão. Acaba perdendo uma posição. Por apenas 12 décimos, acreditem. Crio de ouro é assim, prova de detalhe. Mesmo assim, o resultado é impressionante. Da 41ª posição para o 4º lugar. O bocal de alparca. O cavalo que fez a melhor média funcional realmente é um feito para a gente ficar realizado, satisfeito e sentir-se recompensado. E para o Jardel, esse bocal foi mais que tudo um momento de superação. Sem tudo, não seria rápido. Eu sempre tentei ser o mais profissional possível. Minha mãe faleceu um dia e no outro dia eu já estava montada com a cavalo. Graças a Deus, o meu cavalo não me correspondeu. Agora ela seria a primeira que me manda mensagem. Estar nessa prova, passando por essas emoções e manter o equilíbrio, manter a concentração é coisa para pouco. Valeu a torcida, Santa Catarina. O bocal de bronze vai para Brusque, para a cabanha Benvenuti. Esse momento é único, com certeza. O cavalo é um cavalo que foi muito projetado. Está há dois anos com o Miguel. O Miguel participou desse projeto desde o início. Miguel Souza e Olimpo da Maior conquistam o pódio. Graças a Deus, deu tudo certo. E deu um bom imprevisto ali na saída do brete, mas a gente teve coragem para largar ali. Não queriam bem. É, graças a Deus deu certo. Não é fácil manter o alto rendimento, ainda mais quando se trata de animais inéditos que estão saindo pela primeira vez. E esses dois craques conseguiram, né? Chegaram como líderes no ranking, nos machos, e conquistam agora o bocal de prata. Que baita resultado, né, Colar? Foi um baita resultado. É que esse cavalo, consegui manter ele no nível que ele correu pelotas. Eu acho que é um cavalo que tem muita crescenda. É um cavalo que tem uma base muito bem feita. É um cavalo que foi todo montado para nós chegarmos nesse momento e conquistar esse sonho de estar aí disputando em alto nível. O sentimento é de missão cumprida e de que todo esforço valeu a pena. É muito difícil chegar aqui, né? A gente vive disso, tu estar aqui é muito importante. E esse cavalo, essa vitória, não tem palavras para dizer que um cavalo foi planejado por nós, por seu Volmir. Foi montado um projeto e graças a Deus está aqui a conclusão desse sonho. Martim Ferro da Cola Crioula marca um novo ciclo da cabanha. Uma retomada do Criatório nas pistas. Desde 2014 a gente não participava de um bocal. E nada melhor do que voltar e voltar já classificando para o freio. Manteve a pressão num bocal de altíssimo nível. Então se é primeiro ou segundo, são detalhes, né? Estou aqui ao lado do bocal de ouro nos machos Campana Etio Amano que desde a primeira etapa funcional liderou e segurou até o final esse primeiro lugar. Esse cavalo é especial, Fagão? Com certeza, né? Com certeza. Diante da dificuldade que a gente sabe da prova, a gente sabe do nível alto de todos os treinadores, né? São nossos colegas. Então é muito, muito especial. Agora eu quero aproveitar esse dia, estou te vendo todo embarrado, né? Hoje é primeiro de maio, dia do trabalhador. Parabéns para nós, né? Para todos os jinetes, todo o pessoal que está trabalhando aqui, para a minha equipe que está aí do lado. Porque é assim que se faz a diferença, né? Não existe como ser diferente. É trabalhando com amor e com carinho e trabalhar e trabalhar e trabalhar e acontece. Dever cumprido. O Fagão é muito trabalhador, ele merece cada uma das conquistas que ele vem tendo ao longo desses anos. Campana Etio Amano termina a prova com 20,756 de média final. Um feito e tanto para a cabanha que tem apenas um ano e meio de criação. Os amigos que me orientaram, tem que agradecer a eles de forma brilhante por me receber. Essa família aqui é demais, né? A dona do cavalo é minha filhinha, Maria Vitória, que tem um ano e meio. Quando eu comprei o cavalo, ela nasceu e eu dei para ela. Ela mandou o áudio para mim, eu disse, papai, eto, eto campeão. É, eu disse, papai, eto campeão. É, eu disse, papai.